Em que pese de nada adiante, eu sou veementemente contra a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Até pelo entendimento de que, se em outras profissões há necessidade de uma habilitação, e isto em conjunto com a qualificação, não deveria ser diferente neste campo das comunicações, especialmente do jornalismo, já que a mesma palavra que pode provocar a paz, também pode provocar a guerra.